Então, pessoal, eu acho que ninguém mais do que os professores do Brasil, do Rio Grande do Norte, merece no seu dia, no dia 15 de outubro, o nosso abraço, o nosso apreço, a nossa consideração enquanto representante do sindicato. E nós não fazemos isso porque sabemos das grandes lutas que são travadas, sabemos da disposição de luta que tem essa categoria e mais do que isso, da grande contribuição que a categoria tem dado à sociedade, tanto na forma de educar, quanto no sentido de ver a sociedade como um todo, de ver o estudante em particular, mas ver homens e mulheres sujeitos da sociedade. Portanto, parabéns a todos e a todas. É assim que este sindicato abraça vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL